Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, arroz à grega. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 copos de arroz, carne seca cozida e desfiada à vontade, vagem à vontade, picada em pedaços bem pequenos, cenouras à vontade, meio tomate picado sem semente, duas colheres de sopa de cheiro verde, meia cebola picada em pedaços pequenos, meio pimentão picado em pedaços pequenos, uma colher de café de tempero em pó sabor carne e duas colheres de azeite de oliva. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva, nós vamos colocar a vagem, nós colocamos a vagem primeiro, porque ela demora mais a refogar. Ela está verdinha assim gente, mas ela está crua ainda. É uma dica que eu aprendi há muitos anos com a minha avó, se você quiser que ela fique verdinha assim, você ferve um copo de água quente, coloca uma pitada de bicarbonato de sódio e joga por cima da vagem, antes de levar ela para refogar. Aí ela conserva assim, verdinha. Nós colocamos a vagem primeiro, porque ela é mais dura, ela demora mais a cozinhar. Mas aqui é pouca quantidade e nós vamos fazer o arroz à grega. Não colocamos água não. Colocamos a cenoura ralada. Aqui gente, ela já está no ponto al dente. Ela não está nem dura e nem desmanchando. Nós cortamos em pedaços pequenos, justamente, para ela refogar bem rápido. Agora colocamos o pimentão. Se você tiver pimentão vermelho, pode colocar também. Colocamos a cebola picada. A carne seca cozida e desfiada. Se você não tiver a carne seca, você pode substituir por presunto ou apresuntado. Peito de peru, peito de frango. Mas fica muito gostoso fazer com a carne seca. Cheirinho bom, gente. Agora nós colocamos o tomate. E o cheiro verde. O que demora mais nessa receita é refogar a vagem e a cenoura. A carne seca já está cozida e desfiada. E os outros ingredientes são rápidos de preparar. Vamos colocar o tempero em pó sabor carne. Aqui nós colocamos o sabor carne, porque tem carne seca. Se fosse colocar frango ou peito de peru, aí você colocaria o tempero em pó sabor frango. Pode colocar também o tempero em pó sabor legumes. Agora nós vamos colocar o arroz cozido. Tá, gente? O arroz já está cozido. Nós temos a receita já postada. Vamos misturando aos poucos, assim. Sempre no fogo baixo. Se você for fazer para mais pessoas, você pode dobrar a quantidade dos ingredientes. Está pronta a nossa receita. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Essa aqui é a base da receita. Mas como é uma receita caseira, você pode substituir pelo ingrediente de sua preferência. Pode retirar, acrescentar. Você pode colocar milho, ervilha, uva passa. Então, esta é a nossa receita de hoje. Arroz à grega. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.